A casa caiu pra três pessoas ontem em ataque, sabe de onde? Em Varginha, no sul de Minas, Varginha. Camila de Carvalho Afonso, Ronan Pereira Félix e Valtemir Raimundo Azevedo, conhecido como Colate, todos de 26 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas. Tá aí o material, ó. Os policiais chegaram até o trio após uma denúncia anônima. Segundo a PM, ao avistar a viatura, Camila ficou apreensiva e tentou avisar aos outros comparsas. Eles tentaram fugir pelos fundos de uma casa, mas foram alcançados pelos policiais. Na residência dos suspeitos foram apreendidos três celulares, um quilo e um tablet pequeno de maconha, 59 buchas da droga, uma balança e 77 reais em dinheiro. Os três foram levados para a delegacia de Varginha. Ai, ai, ai. Todo mundo aí querendo fazer uma vidinha no tráfico de drogas, mas não adianta não, a polícia chega junto.